...de container de produto químico engradado, em geral o que a gente vê aí é uma carga paletizada e está presa com cordas na carroceria. A princípio bem amarrada com corda, mas qual a resistência da corda? Qual o ângulo de inclinação? Nós não temos os elementos principais técnicos para fazer um cálculo para garantir se essa amarração está segura ou não. Então, em linhas gerais, a recomendação nesse tipo de amarração é fazer uma amarração diagonal ou uma amarração por atrito com sistema de cinta com catraca para não danificar o material, o envase e também o engradado e com total segurança na aplicação. Olha só. Tem uma cintinha só amarrando, muitas vezes não é suficiente pela quantidade de acidentes que a gente vê no setor. Tchau. Tchau.